Esse é o de dedo Na rua, na rua, na rua, na rua, de joia e de rádio Cê me avisou do nada Chegou com os papéis, meu pai na lábia Pediu pra se dar e tá na boca O garoto Na rua, na rua, na rua, de joia e de rádio Cê me avisou do nada Chegou com os papéis, meu pai na lábia Pediu pra se dar e tá na boca Meu cara, na rua, na rua, de joia e de rádio Cê me avisou do nada Chegou com os papéis, meu pai na rua Pediu pra se dar e tá na boca Eu teco mesmo, eu fudo mesmo, ela tá de dentro Eu teco mesmo, eu fudo mesmo, ela tá de dentro Eu teco mesmo, eu fudo mesmo, ela tá de dentro Meu papéis, meu pai na rua, de joia e de rádio Pediu pra se dar e tá na boca Esse é o de dedo Tá na rua, tá na rua, tá na rua, tá na rua De joque, de raiz, sempre avisou do nada Chegou, tá na rua, tá na rua, tá na rua Chegou, tá na rua, tá na rua, tá na rua Chegou, tá na rua, tá na rua, tá na rua Chegou, tá na rua, tá na rua, tá na rua De joque, de raiz, sempre avisou do nada Chegou, tá na rua, tá na rua, tá na rua Eu tá com memo, fã do memo, ela pra de dentro Eu tá com memo, fã do memo, ela pra de dentro Eu meu filho, tô gritando na vida Na hora eulio, euico de amor Eu odeio de amor Eu também te amo da briga Eu te amo da bạn Eu tenho tête de amor Eu tenho certeza que eu vou me dar Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.